E você de escorpião aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, como ativa o sininho aí, por quê? Para receber sempre notificações de novos vídeos do YouTube, viu? Você ativa o sininho, né? E é o seguinte, sempre nosso canal aqui vai ter a previsão do seu signo, sempre vídeo 1 e vídeo 2. Esse é o vídeo 1 falando da primeira, segunda semana do mês de julho de 2019, viu? Vamos saber do amor, como é que será o amor para vocês aí, escorpião, aí nessa primeira, segunda semana do mês de julho de 2019. Muita energia positiva para vocês aí, muita sorte, primeira semana, segunda semana. Essa é a carta da mulher e a carta das montanhas. Primeira semana no amor, escorpião, não saiu aqui para você, né? A carta da mulher na primeira semana no amor, ela favorece as mulheres do signo escorpião. Momento que vocês tenham super leve, né? É espírito de liberdade, então também estão com muitas sedutoras, podendo assim aparecer para solteiras aí, mais de uma pessoa na vida de vocês, viu? Então é um momento assim que vocês estão muito irradiando, muita sedução. Já na segunda semana aqui, saiu a carta das montanhas. Ela sempre fala em desafio, uma fase desafiadora nesse momento para vocês aí. Estou falando aí para o casal, ok? Mas não deixe de lutar, apesar que vocês estão se sentindo um pouco cansado, né? Porque sempre quando você passa por esse desafio, vem um aprendizado. Então é um momento aí para, de repente, depois desse desafio, vocês vão voltar muito mais fortalecidos aí, né? Depois de superar esse desafio, nesse momento de luta aí na vida do casal na segunda semana, ok? Vamos saber trabalho e finanças. Como será para você aí, escorpião, no mês de julho de 2019. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui para você, a carta excelente, a carta da cruz e a carta da foice. A carta da cruz aí na primeira semana, trabalho e finanças para vocês, ela representa vitória, conquistas. Então, conquistas à vista aí para vocês aí do ciclo de escorpião, né? Para quem está trabalhando e para quem está desempregado, né? Para o desempregado, vocês pensando muito em tirar aquele papel, aquele projeto do papel e se empenhar bastante. Quando a gente fala nisso, a gente está pensando na construção do nosso futuro, né? E também de ganhos também, né? De mais rendimento na vida de vocês. Para os que estão trabalhando, também pode pintar aí uma promoção, ok? E também aquisições aí de bens para vocês aí nessa primeira semana, escorpião. Segunda semana, saiu a carta da foice. Ela diz assim, você colhe o que você planta. Então, é o seguinte, você que está desempregado, né? Que você estudou muito, você tem a certeza que vai passar muito excelente para o teste de trabalho, como também em concursos aí, ok? Então, momento aí para você colher o que você plantou. E se você se preparou bem aí na segunda semana, ok, escorpião? Vamos saber da saúde. Como será aí a primeira, segunda semana do mês de julho de 2019. Vamos ter energia positiva. Primeira, segunda semana. A carta do urso e a carta da cobra. Duas cartas de alerta para vocês aí, escorpião, na saúde, viu? A carta do urso aqui na primeira semana, ela diz assim, uma carta de alerta que diz assim, cautela, né? Cuidado com excessos. Quando a gente fala em excesso em relação à saúde, né? A gente está falando sempre que pode ser bebida. O lance do sedentarismo é um excesso, né? De você não buscar exercícios, alternativas, ok? E para o seu corpo também. Então, momento aí para você se refletir, né? Você buscar a saída, ok? Para essa situação. E você pensando, pensar agora, talvez, em mudar a sua rotina, né? De repente, exercícios, dietas, como também, né? Meditar também é importante para o espírito, ok? Já que está aí, segunda semana saiu a carta da cobra. Ela fala assim, cuidado com pessoas próximas, né? Que podem afetar e querer baixar o seu lado espiritual, ok? Também a cobra é um símbolo da saúde, né? Da farmácia, né? Da medicina. Então, talvez, na segunda semana você vá passar por um pequeno tratamento, mas nada sério. E talvez desse tratamento você acordar mais, para você tentar cuidar mais de você. Então, são sinais que o seu corpo está te dando, ok? Então, escorpião, esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo vídeo, você vai no final da tela aqui agora, tá vendo? É só clicar aí e você já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita. Volte-se.